E aí pessoal, vou comentar aqui sobre um filme que poucos conhecem, não sei porquê, que tem o Al Patino e a Susan Sarandon, que é You Don't Know Jack, né, você não conhece o Jack. É um filme, assim, bem interessante, porque de novo é um médico falando ali da morte, mas nesse caso ele não tá matando os pacientes, que nem o Dr. Death, que eu postei aqui também, naquela série, né, do Christopher Dunt, que aí é outra história. Aqui a gente tem esse Jack, que é um médico patologista e ele vê o sofrimento das pessoas, a mãe dele sofreu também, e ele acaba desenvolvendo um jeito de ter um suicídio assistido, que seria assim quando o paciente tá num caso terminal, não tem mais como, e o paciente realmente resolve se matar, ele precisa morrer porque tá sofrendo, e ele conseguia fazer isso. Só que óbvio que aconteceu muitas coisas pra que isso fosse proibido, tanto pela religião, aquelas coisas todas, mas é um filme, assim, bem interessante, eu gostei muito, é de 2007.